É aqui na vaga de um pulqueiro meu que vem minha inspiração. Músicos e poetas, grandes artistas, essa terra não falta não. Poderia estar, poderia citar centenas de artistas, todos têm o seu valor, mas o Kleber Calveiras é artista, é artista de senhor. Destaca-se como em seus quadros, ele é um grande misturo. Obrigado. Obrigado.